Olá, pessoal do canal da TAG Experiências Literárias. Hoje eu estou aqui no quadro Elementar, meu caro associado, para te dar algumas dicas a respeito do livro que receberemos no mês de dezembro da TAG Curadoria e também da TAG Inéditos. Vou começar pelas dicas do livro do Curadoria, porque será o que eu vou voltar aqui para resenhar e conversar melhor com vocês sobre ele. Eu estou muito ansiosa para lê-lo, porque eu estive ontem mesmo com o Yuri, o outro âncora aqui do canal da TAG, e ele me indicou fortemente, falou coisas muito boas sobre essa obra. Inclusive, a revista Times elegeu esse livro como um dos melhores romances de língua inglesa dos últimos 80 anos. Só por essas indicações aí já dá vontade, muita vontade, inclusive, de lê-lo, né? Uma outra dica importante, principalmente para você que é muito curioso e quer ir atrás através de outras pesquisas, né, para encontrar o livro, se você não conseguir, depois dessas minhas dicas aí, adivinhá-lo, é que ele virou filme em 1968 pelo diretor, um filme do diretor Robert Miller. O livro já foi publicado aqui no Brasil na década de 80, com outra tradução, e ele se passa numa cidadezinha ao sul dos Estados Unidos no final da década de 30, então é evidente os efeitos da Grande Depressão nesse cenário do livro. Cada capítulo assume um ponto de vista diferente, de acordo com cada personagem, porém é um deles, um personagem, que se constitui o centro da narrativa. Nós estamos falando de John Singer, um mudo, que é um cara super solitário e triste, e por ser enigmático e muito sereno, ele é visto como um santo pela comunidade. Nós temos como personagens uma menina sensível e talentosa, um forasteiro alcoólatra e comunista, um médico negro, o dono do bar mais famoso, mais frequentado dessa cidadezinha, e cada um desses personagens carrega um tipo de solidão diferente, causada por, seja idealismo, pela cor de pele, pelo seu gênero, e esse fator é muito determinante para que todos esses personagens sejam amigos do John Singer, do mudo, por conta dessa solidão que permeia todos eles, sabe? É uma espécie de identificação ali. Bom, falando um pouco da escritora, ela tinha apenas 23 anos, quando publicou esse romance de estreia, que de imediato já fez muito sucesso. Ela nasceu em 1917 e morreu em 67, com apenas 50 anos, vítima de um derrame, um dos muitos pelos quais sofreu durante sua vida inteira, e que a tornaram, então, parcialmente paralisada. Só para finalizar, quero deixar uma coisa que é até curiosa para vocês, é que ela foi muito associada à literatura gótica, por evidenciar o grotesco de cenários inconvenientes. Porém, ela mesma disse que se associa muito mais à literatura russa, por conta da pobreza, sabe? Que está ali presente, sim, em sua obra. Essa pobreza endêmica que assola a população, e que, de certo modo, vai ser representada, então, não apenas na literatura russa, claro, mas também na dela, por exemplo. Mas vamos falar agora do livro da Tag Inéditos, de dezembro. Ele é da literatura oriental, vejam só, se passa na Índia, e temos como protagonista uma menina que é de uma casta muito inferior, lá na Índia, que foi uma sociedade muito dividida em castas, né? Acho que em 1950 que isso foi banido, porém, ainda até hoje, continua essa cultura de castas. Então, ela é de uma casta inferior e destinada à prostituição. Porém, tem um benfeitor que vai tirá-la desse destino, e ela vai ter que conviver, vai crescer com a filha desse cara. Só que há um sequestro que muda todo o rumo da história, e é justamente esse sequestro que a filha do benfeitor vai contar depois de 11 anos, se não me engano. É uma história que se passa em vários locais, então, nós temos um vilarejo, também uma metrópole da Índia, Mumbai, e, por que não, Los Angeles, nos Estados Unidos. É o romance de estreia de uma indiana nascida em Mumbai, que é formada em gestão de recursos humanos, e por isso ela gosta de viajar o mundo. Hoje, ela mora em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, e sempre faz doações a instituições que combatem o tráfico humano, um dos principais temas desse livro da tag Inéditos de Dezembro. Já adianto que o infográfico foi feito por uma ilustradora que está bombando nas redes sociais, e que tem um trabalho muito bacana, então, acho que vocês vão gostar bastante. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de hoje, do vídeo de hoje. Não se esqueça do seu like aqui embaixo, assim você ajuda a enviar esse vídeo para outras pessoas que tenham interesse em saber quais são os próximos livros aqui da tag. Não se esqueça também de se inscrever no canal, assim você sempre recebe em primeira mão o conteúdo daqui. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!